Agora vamos pegar aqui do Kairos, pode ser dinheiro que ele possa me beneficiar Então a gente vai tentar sair correndo, mas vamos chegar de pertinho Vamos ver como chegar aqui Selvageria de Saurio Embora as bestas gélidas da selva sejam muito selvagens para serem montadas Tem aqueles que se favorecem do Senhor dos Três Chifres que podem ganhar o seu companheirismo Manutenção uns 25% para andadas ferais dos dinossauros e dando-se mais 6 para elas Isso vai dizer a manutenção do nosso T-Rex aqui um pouquinho Mas eu vou solucionar por meio Então não Você pode colocar o Kata de Fogatório E a armadura deve ser tempo bastante A gente vai comentar como você está sem nada né Pela de bronze Cura e Cura da Maldição de Feio Pode ser O crescimento que eu precisava sobe e falta o dinheiro Que é 16 mil Bom, já que a lâmina não foi atacada ainda Põe esse daqui Vai pro level 3 Eu não consigo melhorar ela É bom deixar uma reserva de dinheiro Você pode me atacar agora que possa pegar o meu dinheiro, acho que não tem uma cidade em perigo. A Máxima é a Hazetra, mas acho que vai ser atacada para ela que está na emboscada aqui. Então vamos ver. E espero que eu ataque mesmo, porque eu tenho que aproveitar esse bônus que eu estou. Por favor, emboscada. Por favor, deuses da emboscada, protejam a emboscada do Kroger a todo custo, precisamos dela. A Máxima é a Máxima. A Máxima é a Máxima. Acho que ele está em guerra também com o Nagashi, acho que ele pegou aqui do lado de Karagorud. Esse é o lado da morte? Não, essa é a dele. Karagorud... Não, ele não está em guerra com ele ainda não, só chegou perto com isso. Cadê o Nakai quando a gente precisa do nosso Dungai para bater no caos, né? É a mesma coisa que eu falo da... Como deveria ser a mecânica do Cavaleiro Verde, do Anão Branco e do Nakai. Que você deveria entrar em uma batalha do nada, que é uma batalha difícil, e chega um deles para te ajudar lá. De acordo com a sua cultura, porque a função deles é essa. Caçar a galera do nada, aparecendo como se fosse um espírito mesmo. Então, eu vou passar ai eu, não sei. Que você deveria estar sem amigos para ser louco! Vamos lá, sim! Dinutarem! Tchau, tchau. 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 100% de emboscada, falhou a emboscada. Explica isso para mim. 100% de chance de ter uma emboscada. Ainda conseguiu ferir meu herói. Mas é uma belezinha mesmo, viu? É uma belezinha. Vamos lá, vamos bater em todo mundo e eu quero que se lasque. Vamos lá, Kruger. Nagashi, rei terrível. Argan contra você. Não sei se nesse momento aglomerar seria melhor para mim devido a falta de magia. Se tivesse magia com certeza seria melhor a gente jogar lá e aglomerar o máximo possível deles. Então acho que vai ser melhor a gente ficar aqui atrás e esperar eles implacar. A gente tem uma linha de frente sólida para segurar eles. No entanto não tem nenhum lugarzinho bom para esperar. Questão de monstros eu não estou vendo quase nenhum. É só infantaria que eles tem. E eu tenho artilharia e vou atirar neles. Então... Talvez nesse high ground aqui. Ou a gente faz a famosa estratégia do Cantolas. Ah, vamos meter a famosa. A gente precisa fazer uma linha de frente mais sólida e focar nos caras. E olha essa belezinha aqui nos aniversos. Olha essa belezinha de dinossauro. Muito bonitinho. Só faltou realmente ter um negócio gigantesco, mas dele cheio de calangra para tirar flecha. Argan contra você! Argan contra você! Argan contra você! Se bem que... Argan contra você! Acho que não tem atributo de lenhador, né? Não, então vamos ficar de boa aqui mesmo, vai! Vamos fazer essa pedra aqui com o auxílio. Vamos fazer essa pedra aqui com o auxílio. Barul. E Deus vai ajudar! Que coisa roda! Do tipo de Do tipo de Estreu! Pode ficar até aqui com o Modelo S ç pouquinho para eles chegarem mais percos! Fique embora! Neste! Man mal De se sair grande é menor. Fiquei aqui de cima, né? Kroktar Murguereth Tem malha melhor de um tiro deles Kroktar Minha estrada Você está morto Terceira de matar Ação 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 Eu acho que ele tem uma estreia de caminhada, eu acho, sei lá. Não sei que bicho que ele tá usando animação. Consegui identificar. Então vamos lá, assuma suas posições aí que a batalha será... Não sei se a gente pode falar sangrenta porque a gente vai fazer as primeiras que ele tem de sangue. Não sei se a gente pode falar sangrenta porque a gente vai fazer as primeiras que ele tem de sangue. Não sei se a gente vai fazer as primeiras que ele tem de sangue. Não sei se a gente vai ajudarっていう. O que a gente quer dizer sobre isso com o Inlock? Essa batalha está 니. Vou fazer uma penha na igreja, por favor. Apenas, escutem essa escala! Apenas, escutem essa escala! Apenas, escutem essa escala! Você tem que ouvir! Ele fica um pessoalzinho pra fora aqui, mas os três orlinhos já estão aí. O que é isso? Tô demorando muito. Vem lá pra cima. 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 Calma aí meu consagrado. Deixa os caras saí da árvore. Vem lá pra cima. Vem lá pra cima. Tá funcionando. Não consegui tirar por cima da árvore. Isso é bom. Agora a gente tá gastando coisa. Na verdade o Nagashi tá gastando cura ali. Tem gás que eu vi eles soltando. Aquela luz roxa que apareceu ali. Onde vocês estão? Olha essa filha indiana. Existers. Vanffa de céreter um político na terra. Vanffa de céreter um humano. Vanffa de céreter um político na terra. Ok, que belo tiro O negócio da área está fora de alcance Da árvore A guarda-tumbo é bom, a gente acertar A gente vai explotar Vira, vira, vira A Cê é bem lhe viu Tchalele, que bala, esse cara que tá operando é bom, por causa é o próprio bicho, porque não tem nenhum operador. Tchalele, 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 tchalele. Tchalele, tchalele. Tchalele, tchalele. Ele morreu... que isso? ai a pirâmide negra, a pirâmide negra ele ta aqui que vai ter que atirar o que você quer? o que é o follow? o match follow, eu vou pegar pelo follow o que ele tem aqui no rater-lilho também um pouco para cá, ficar mais perto da cadeira A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso aí? O que é isso? Vortex! Vortex! бывle! Zorys! Voffsal! E o nosso Parabéns os envolvidos, só cheio desse cara aqui perdido Que é a tumba do Nagashi que ele invocou Toda batalha ele invoca essa tumba Então né Digamos que não tem mais ninguém na batalha Mas a batalha não acabou, o que eu faço? Segura o tempo acabar Aí é foda Porque se eu clicar render eu vou perder a batalha Apesar de eu ter ganhado Eu tive esse problema brigando com o Nagashi Mas de fato não tem mais ninguém aqui não Não tem mais ninguém Tanto se algum espelhete perdido ele invoca eu Estar por aqui mas Não deu de nada né Ainda bem que sou eu que estou defendendo Se não eu tenho que acabar eu ia perder Se não eu tenho que acabar eu ia perder Se não eu tenho que acabar eu ganho Se não eu tenho que acabar eu ganho Se não eu tenho que acabar eu ganho Pô ai teve que estar vivo ainda Eu acho que não tem tudo Vamos pegar a experiência então Eu tenho um personagem sem nome ainda Pior que não mano Tem muito nome para eu colocar ainda na verdade Os demônios saindo Inclusive tem que nomear meu croque segura aqui Deixa eu ver qual o nome que tem pendente Então eu vou pegar minha cara Deixa eu ver qual o nome que tem pendente É claro ou não Então eu vou pegar o nome que tem pendente Então eu vou pegar ele Eu vou pegar ele A nossa espécie está sendo perseguida. De noite nós nos mandamos acordados e escutamos cliques e assovius. As criaturas que nos assistam podem ser apenas o Ghekolo. Os nativos indígenas dos sítios Eles provavelmente pegaram algum problema com o nosso tipo particular de espécime E nós podemos retornar para evitar o conflito Ou esperar e tentá-los atacá-los conforme eles tentam retomar esse negócio Cara, pode dar o dinheiro, não precisa classificar As confederações Acertado de ferido Rei não mais Derrotou o Rei Terrível, o efeito da hora de liderança mais 5 E a dimensão da hora de liderança mais 15% O acerto de pontos final O Grande Necromancer e seu reino de terror chegou ao fim E a sua magia negra foi despedaçada e suas legiões de mortos-vivos viraram poeira Capacidade da reserva de poeira e doentes de magia mais 10 para todos os exércitos Atributo causa medo de lutar contra a costa dos vampiros, reis da tumba E com os vampiros Arkham, o denegrido O Rei Lich domina a feitiçaria sombria e o poder do Grande Necromante Mas nem sempre isso é o bastante para derrotar lâminas afiadas de multidões de soldados Derrotou o Arkham, o negro Relações diplomáticas mais 20 com os reis da tumba E força da arma de 25% ao voltar contra a contos vampiros O Retalhador da Lustria, Sauron Pavoroso Os inimigos dos ancestrais serão dilacerados em fiapos por esse predador imponente e seus lacais calandros O Trovejante, Stegodonte Antigo Imensuravelmente grande, mesmo para o Stegodonte Antigo O medo e o pavor acompanham a tremenda passada e deixam ser imenso Mas eu vou tentar recorrer Mas eu vou vir para cá para cima dele Provavelmente o Scarbrand deve estar chegando aqui perto também Mas eu não vejo Vem uma bandeira Vou colocar a bandeira que já vou colocar porque Agora ninguém me para Só que eu vou colocar Agora pode colocar para uma guarda do templo O que é isso? O que é isso? Eu acho que vai ter crescimento ali que é montanha Mas você Vem para cá O que é isso? O que é isso? O que é isso? Provence o local. Nível de recruta mais um para o exército do senhor. Nutrição geomântica. O poder gerado pela abrangente de a geomântica também pode ser usado para nutrir os saúdos em marcha. Manutenção dos 3% para o exército. E assim a gente vai salvar a nossa economia. Aqui força da arma. Velocidade. Bruxmar. Não vou alcançar a mão chacar nesse turno, vou só sair para cima aqui. Você ainda não vai alcançar esse turno. Vou vir para cá. Pode fazer uma emboscada aí. A gente vai alcançar o local. Encontre isso. Nossa, é justo aqui que os ghekolo estão. Será que eles vão atacar o povoado? Ia ser uma merda se eles atacassem. O que é o ghekolo? 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 O ghekolo? O ghekolo. O ghekolo. O ghekolo. O ghekolo. O ghekolo. O ghekolo. Agora você quer paz, né, bonitão? Perdeu todos os exércitos. Deixa eu ver se tem um nome para o meu croc-segurr. Que eu não nomeei. Ah, já tem um nome para ele. Jack. O ghekolo. Godzilla. Assassino. Mais algum cronome? Acho que não. Passamos. E a luta continua. Pai. Pai, 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 pai. Pai, pai. Pai, pai, pai. Eu vou dar um 05, eu vou dar um 05, eu vou dar um 05. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Estou achando estranho que o Scarbraid desapareceu Eu sei que o Scarbraid estava machucado, mas já perdeu muito tempo Apareceu o Margarida Ok, são dois Erskers, pera, são três Erskers? Eita porra, esse cara está vindo pesado aqui velho Sem magia, três Erskers pode ser complicado Grande Templo da Brahma aqui, deus da cerveja, brincadeira, eu sei que não é da cerveja Inclusive está demorando muito para sair o mod de Indy e Quresh já, já tem a localização jogável, agora falta a facção Galera do Lost Factions aí que fez Arábia, esperamos que eles criem aí, né? A facção de Indy jogável e Quresh também Aí vai ficar top Psss 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 Psst Psss Amém. Amém. Agora esse elementar... Não, não sei o que eu vou espinar, não sei o que eu vou espinar. Vem aqui. Eu acho que eu vou começar a investir em reposição também, viu? A vida na selva depende de reconhecimentos... Tais como... Quais plantas servem para curar... Quais podem matar. Taxa de reposição é mais de 2%. Agora não sei, se eu pisar aqui eu vou tomar 3 ou esse na cabeça. Se eu pisar fora para dar emboscada... Eu vou tomar atrição. Situações difíceis aí. Não sei se eu pisar. Não sei se eu pisar. Não sei se eu pisar. O mago que suba ao topo do monumento ainda consegue extrair um resquício de poder... Para vislumbrar o futuro ou aprender com o passado. Mas eu vou tirar � cá. Eu tenho vontade de enfiar a cara... Eu posso me arrepender disso, mas se der certo... Se der certo, a gente tem muito a ganhar. Vixe, tá, é uma muito pior situação, tio, é que você chegou tarde na live, mas nossa, não com medo da live Buscados em experiência com isso Essa daqui para ganhar essa skill, que vai ajudar a gente Aqui não Velocidade para todos os exércitos Não, não Não também Tá, então eu quero fazer aqui agora A invocação e eu quero a magia da Tempestade da Renovação é interessante Acho que vou ter tempestade da Renovação, que é uma magia de suporte que vai ajudar bastante a gente Agora como funciona isso Dura cinco turnos, tá bom E fui Vocês já descobriam uma tropa inimiga, na verdade eu descobri duas Na balada eu vou deixar aqui o Grover Vou lutar porque se resolver automático vai morrer uma galera ali, com certeza Só faltou pegar o exército do próprio Malagor, mas tá bom Eu devia ter feito ritual de Sotec para ganhar mais spawns pós batalha, mas já foi Para matar os seus inimigos devidamente Eu, Yes! Comentão Vos São os meus попробores E as inimigos devılar Comentão Comentão Em Comentão Em Você se O que é isso? O que é isso? O que é o primo que tem? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem dois. Chega um pouco mais perto. Atirando nos arqueiros. Tirando aquele do caos. Zodak! Ele tá ligado, ele tá ligado A agência Vamos ver aqui Vamos embora, tudo nosso Tudo nosso maravilhosos Isso aqui não afeta com a palhada né Então O chame da selva O jovem O jovem O louvo Onde você está? O que é que é? Ele não vai ter o que? Vai, 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 vai. O que é isso? mais um tiro ali Eu vou te matar! Por nós! Quem tem? Eu vou me derrubar! Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu muito. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.